Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou-me meter mais sobre a primeira parte do que sobre a segunda, peço desculpa. Relativamente à primeira parte, eu enunciei, aliás, qual é a meta que temos há oito anos. A taxa de esforço com habitação em Portugal é muito superior à média europeia. A taxa de esforço das famílias é de 35% em Portugal, a média europeia é de 27%. E nós queremos convergir em oito anos para esta taxa de esforço com a habitação por parte das famílias. Para isso, efetivamente, temos de conjugar um conjunto de instrumentos. A oferta pública e a mobilização também da oferta privada. E aqui combinamos dois tipos de instrumentos, ou três tipos de instrumentos. Por um lado, a oferta pública por parte do Estado, a oferta pública por parte dos municípios e a criação de incentivos para que parte do património do stock privado seja também alocado à renda acessível. Aquilo que nós nos comprometemos a fazer é sermos complementares dos municípios. E, portanto, adotaremos, relativamente ao património do Estado, a mesma regra que o município adote para o seu próprio património. No caso de Lisboa, no caso de Lisboa, o Presidente da Câmara tem dito que a renda acessível deve oscilar entre os 300 e os 400 euros, consoante o rendimento familiar. Nós adotaremos a mesma regra que a Câmara adotará. Já concluí, Sr. Presidente. Se a regra no Porto for uma regra distinta, nós adotaremos, relativamente ao nosso próprio património, a regra adotada no município do Porto, respeitando a descentralização e a confiança que temos que reinger o território está em melhores condições que o Estado centralmente para definir o que é que é a renda acessível relativamente a cada um dos mercados em concreto. Relativamente aos privados, é que enunciei aquela regra dos 20% relativamente aos preços de referência, porque temos que ter um equilíbrio entre a perda do rendimento da renda e a compensação que o incentivo dá, se operando ficámos com uma solução em que não incentivamos, efetivamente, ninguém a colocar as rendas, as casas no mercado. Muito obrigado.